Arthur Ian é mais um nome de destaque da base de São Paulo. O zagueiro de 18 anos assinou o primeiro contrato profissional com o clube. O novo contrato do jovem vai até janeiro de 2025 com uma outra recisória estipulada em 50 milhões de euros para clubes do exterior. Só de estar no São Paulo já é uma oportunidade muito grande para mim. Um clube que tem no seu DNA revelar grandes jogadores. Fico muito feliz pela confiança que o clube tem em mim. Estou focado aqui e sei do meu potencial. Artur chegou ao São Paulo em 2019 para jogar no Sub-15 do clube. Em 2021, o jogador foi promovido ao Sub-17, onde ficou até se relacionado para o Sub-20 pela primeira vez no ano passado. Nessa temporada pelo Paulistão Sub-20, o jogador defendeu o São Paulo em 5 jogos das 10 rodadas da primeira fase. O São Paulo liderou o grupo 10 sendo invicto e se classificou para a segunda fase do estadual. O clube conta com a quarta melhor defesa da competição com 6 gols sofridos. Estamos bem defensivamente, mas podemos melhorar. A gente se cobra diariamente por isso. O Paulista tem muitos times qualificados, então temos muito o que trabalhar ainda, porque somos o São Paulo e temos que focar em ser os melhores sempre. Temos isso como meta toda vez que entramos em campo. Disse. Sem poder contar com o Caio Paulista, no último sábado, na vitória de São Paulo contra o Fluminense, Patrick Lanza foi o titular da posição na partida. Esse foi o nono jogo do jogador como profissional na temporada e o quinto como titular. O jogador, por sua vez, chamou a atenção do técnico do Erival. Patrick começou a ser relacionado entre os profissionais em 2022 sobre o comando de Rogério Senna. Inclusive, sua estreia no profissional aconteceu justamente em um jogo contra o Fluminense. Nessa partida em questão, ele jogou apenas os primeiros 30 minutos. E antes do intervalo, o técnico Rogério Senna sacou o novato e promoveu a entrada do Hélito, explicando o motivo após o jogo. Nessa temporada, sem o Hélito, Patrick se tornou o reserva de Caio, que assumiu a posição contra o Fluminense. Nesse jogo mais recente, deu conta do recado e, inclusive, mostrou as características ofensivas citadas por Senna. Após a partida do Erival, não poupou elogios. O técnico chegou a se referir ao atleta como promessa. Dorival destacou que Patrick está passando por uma boa evolução, crescendo e encontrando maturidade. Com exceção da primeira partida contra o América Mineiro, nas demais partidas, o Patrick cresceu demais, encontrou uma maturidade, marcou um dos principais atacantes do Brasileirão, não lhe deu espaço, não permitiu nenhuma ação, estava sempre presente, encurtou espaços, obrigando e criando um desconforto para o Arias, que tem uma facilidade, uma mobilidade impressionante. Disse, porém, sobre o futuro do atleta, destacou que é importante ter calma e tranquilidade, muito pelo que o jogador está ganhando maturidade e demonstrando cada vez mais potencial. É um garoto que promete muito, temos que ter calma, tranquilidade, está ganhando maturidade, está ganhando confiança para poder jogar, também chegando por trás, fazendo jogadas de fundo. Tudo é questão de tempo e de ele manter essa condição que ele vem apresentando. É bem jovem e já demonstra um potencial desses. É animador. Finalizou! O São Paulo encaminhou um acordo com o Grupo City para a permanência de Ferraresi, que se recupera de um grave lesão no joelho direito, utilizando as instalações do Estrela Barra Funda. O jogador tem tudo encaminhado para estender o empréstimo até o fim do ano e ser comprado de forma definitiva no ano que vem. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pelo Lans. O acordo com o City prevê o início do pagamento parcelado em três anos por 80% dos direitos econômicos de Ferraresi. Em janeiro, os valores não foram revelados. Vale destacar que, no meio de junho, o São Paulo realizou um outro acordo com o Grupo City, dessa vez por conta de uma dívida de 150 mil euros pelo empréstimo do jogador. Essa resolução permitiu que o São Paulo avançasse na permanência em definitivo de Ferraresi. O jogador está afastado dos gramados desde o dia 22 de janeiro, quando sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito e teve que passar por uma cirurgia. A lesão aconteceu em duelo contra o Palmeiras no Allianz Parque. De lá para cá, a Ferraresi vem sendo ativo nas redes sociais, muitas vezes fazendo juras de amor ao São Paulo e cantando músicas do clube.